Então, né, essa semana a gente vai iniciar aí, vocês fizeram o fechamento, né, com o professor Bruno, na aula passada, sobre o ensaio de tração, com a resolução dos exercícios, e aí essa semana a gente vai entrar no ensaio de cisalhamento. Os objetivos da aula, né, é entender o que é um esforço cisalhante, né, para então entender o que é um ensaio, que vocês viram, propriedades mecânicas são classificadas, né, resistência mecânica do material, ela é classificada de acordo com a solicitação de como esse esforço foi aplicado, né, e um deles é aí a resistência ao cisalhamento, né, que é medida através da aplicação de um esforço cisalhante, como vocês viram na tração, né, resistência mecânica à tração, Então, o esforço é no sentido, né, de tensionar o material, de puxar o material, e a cisalhante é um pouco diferente. Então, vocês vão conhecer as diferentes formas de ensaio de cisalhamento, não tem só uma maneira de ensaiar. Aprender a relação entre o limite de cisalhamento e limite de resistência à tração. Então, vocês vão ver que dá para a gente fazer uma correlação, tá, entre a resistência à tração e a resistência ao cisalhamento, limite de cisalhamento. E também vocês vão ver na aula de hoje alguns exercícios aí de cisalhamento, tá, que aqui é uma surpresinha aqui para vocês, tá, que vou falar no final da aula. Então, o que que é cisalhamento? Lembrando que vocês já viram, né, conforme eu disse no slide anterior, que a resistência, ela é dada em função do tipo de solicitação de aplicação de esforço, e vocês viram o que que era tração e compressão, né, então tração e compressão, eu meço a resistência mecânica à tração através da aplicação de um esforço axial com direções aqui contrárias. Enquanto que a compressão, a direção aqui, ela é a mesma, né, a gente está comprimindo o material aqui, apertando o material, e na tração a gente está puxando esse material, tracionando o material. Tá, então, vocês viram que o sentido de esforço, ele é longitudinal, ao longo dos eixos, ao longo da peça aqui. E o cisalhamento? Como vai ser o cisalhamento? O cisalhamento, a aplicação da força, ela não vai ser longitudinal, ela é em função da área aqui do eixo, tá? Enquanto que nos outros a gente tinha nesse sentido, o cisalhamento vai ser nesse daqui, no sentido da área, a gente vai cisalhar o material, certo? A gente vai, como se fosse cortar o material, né, na região aqui da área, da seção transversal do corpo de prova da amostra, tá? Então é isso, lembrar isso daqui do cisalhamento. Quando você pega a sua folha de caderno aí, e você vai, eu vou rasgar uma folha no meio, eu tô fazendo um esforço cisalhante, né, porque você tá fazendo uma solicitação no sentido da área da sua folha de caderno. Então você tá cisalhando ela. Então o que é cisalhamento? Ele também é chamado de esforço cortante, como eu falei pra vocês, associar lá com o movimento da tesoura. Quando a gente vai cortar algum objeto, né, as pontas da tesoura, ela tá exercendo um esforço no sentido da área, né, desse material, desse objeto, dessa peça, e tá cisalhando essa região da área aqui, né? Porque uma lâmina vai na direção oposta da outra na região da área, então a gente tá aplicando um esforço cisalhante. Então aqui o exemplo de antes, né, minha peça tá representada nesse verde mais escurinho aqui, o esforço cisalhante representado aqui, eu vou cisalhar essa região da peça só, vai ser só essa região da área aqui, né, que vai ser cortada ou cisalhada, e depois do ensaio, né, a amostra rompida aqui. Então é fácil visualizar, se a gente for pegar um exemplo prático, né, esse da tesoura, ele é bem bobo, mas esse da tesoura, né, acaba sendo também utilizado na indústria, né, a gente tem as guilhotinas na indústria pra corte de chapas, por exemplo, que é como se fosse uma tesoura, né, um equipamento grandão lá, e como se fosse uma tesoura cortando metal. Então tá cisalhando. A gente também tem esse exemplo na usinagem. Quando vocês, né, forem utilizar lá, tô lá no Projetos do Técnico, a gente vai fazer um protótipo de alguma coisa e precisa usar a fresa. Então, né, quem nunca usou a fresa aí um dia, né, espero que tenha uma oportunidade de usar. Então o que acontece? Você tem o ferramental lá, que tá aqui, ó, o porta-ferramenta, a ferramenta aqui, e na ponta dessa ferramenta tem várias pastilhinhas que funcionam como uma faca, que elas cortam mesmo, né. E isso aqui girando em alta rotação, por exemplo. Ou, no caso aqui, ó, tem uma ferramenta de corte aqui, né, um bits aqui, e isso aqui funciona como uma faca. E eu tô movimentando a minha máquina nesse sentido. aqui tá a minha peça que tá sendo usinada e eu aplicando, né, esse avanço aqui da ferramenta sobre a peça, eu vou retirar esse material da peça na forma de cavaco, né. Quando eu tô retirando esse material da peça, a gente tá exercendo um esforço de cisalhamento nessa região aqui, certo? nessa área aqui, né, que é essa... que é pra você ir lá em fabricação o avanço da ferramenta na peça, certo? Então, essa espessura aqui vai ser a área que tá sendo cisalhada. Então, a gente vai cortar esse material. Então, tem um plano de cisalhamento aqui da peça sendo usinada. Então, aqui, ó, o exemplo, né, que eu falei pra vocês do corte de chapas, né, a gente tem ali uma espécie de guilhotina que pode ser, né, que tem uma ferramenta, né, no formato que a gente quer cortar a chapa ali, né, então ela funciona como uma faca e vai cisalhar o material. Então, eu preciso aplicar um esforço nessa máquina maior do que a resistência ao cisalhamento desse material pra eu conseguir cortar ele. Né, se o meu esforço for menor, eu não vou conseguir cortar essa chapa. Por quê? Essa chapa, ela tem uma resistência ao cisalhamento específica. Então, eu preciso conhecer ela pra saber, né, como aplicar aqui, como cortar ela, que carga que eu devo usar, por exemplo, num equipamento automatizado. Então, situações onde ocorre cisalhamento também, exemplo de eixos, né, o eixo tá lá sobre rotação e a gente vai ter o eixo sendo cisalhado. Ah, mas como ele tá sendo cisalhado, né? Aonde que tá cortando alguma coisa na região da área? O que que vocês acham? Tem cisalhamento aí aonde? Os planos C e D lá, a área tá cisalhando. Né, quando eu tô girando esse eixo que tá sobre rotação, né, eu tenho outros componentes em contato aqui, por exemplo, tá, é, tem esse mancal ou, sei lá, o enrolamento que tá segurando aqui, né, em A e B, que acaba exercendo um esforço ali no, na região da área ali, da seção transversal desse eixo. Então, ocorre cisalhamento ali, ele tem que resistir ao cisalhamento em vários pontos, certo? Por conta ali desse movimento de rotação ali. Outro exemplo bem simples aí também, que é importante, que deve ser pensado num projeto que é crítico, é com relação à resistência ao cisalhamento em parafusos e rebites. Toda vez que a gente vai aplicar um parafuso, um rebite, que é um sistema de fixação de outros componentes, a gente tem que pensar ali, tem que levar em consideração no projeto a resistência ao cisalhamento desse dispositivo, desse componente. Então, sistemas de fixação por parafusos e rebites, eles vão sofrer esse cisalhamento. Por quê? Imaginem vocês, né, aqui tem a asa da aeronave, aqui, ó, são vários rebites, ela é rebitada, então é crítico isso aqui, né, esses rebites eventualmente eles têm que ser, né, tem que ser feito uma manutenção e tem que ser trocados. Por que isso ocorre? Porque ele está lá sempre sob cisalhamento e aí cai num outro ensaio que vocês vão ver mais para frente, que eu não vou falar agora, que é muito crítico aí na aeronáutica, mas vocês vão ver mais para frente. Mas quando a gente aplica esse rebite aí, ele está unindo, né, diversas chapas, é como se tivesse um sanduíche aqui em volta dele, né, no caso desse daqui. Esse parafuso, ele foi cisalhado aonde, ó, nessa região da área, eu sei por quê, olha como ele está deformado, né, aqui nessa região. Então ele foi cisalhado aqui, porque ele sofreu um esforço nesse sentido e nesse sentido. Por que que ele sofreu esse esforço? Porque ele estava fixando dois componentes, como se fosse um sanduíche mesmo. Tinha uma chapa aqui e uma outra chapa aqui, certo? Então cada uma se movimentava para um lado e sempre cisalhavam essa região, que é a região ali de encontro dessas duas chapas. Então, esse parafuso, ele falhou aqui por cisalhamento, porque, olha, ele está, né, sofreu o que vocês já viram, que é importante, deformação plástica permanente. tá ok? Então aqui é outro exemplo importante aí. Tem... e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eles usam muito ensaio de cisalhamento para solos. É muito comum lá eles fazerem em terra. Por quê? Quando a gente vai fazer uma construção, você constrói uma casa lá, você tem um solo inclinado, o peso da casa vai exercer um esforço de cisalhamento nesse solo. O quanto que ele resiste ao cisalhamento. Então, é comum esses ensaios aí, eles conseguem fazer em terra, para vocês terem uma ideia. E na mecânica é variado, né? Tem materiais compósitos, metálicos, certo? Então, aqui alguns exemplos, algumas imagens, né? Vou falar um pouco deles para vocês. Mas todos eles, o que todos eles têm em comum? Muda o dispositivo de fixação, né? Muda, talvez, né, o dispositivo de aplicação desse esforço. Mas todos vão, né, fazer um esforço de cisalhamento na região da área. Todos eles. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho uma ferramenta aqui embaixo e um punção que faz um esforço aqui para baixo. Esse punção vai exercer um esforço cisalhante em que região nesse corpo de prova? Ele vai cortar essa região e essa região, certo? Esse carinha aqui, eu tenho um pino preso aqui, num furo. É como se fosse o exemplo lá do rebite que vocês viram no vídeo. Eu vou vir com um punção aqui. Eu venho com um punção aqui, eu vou cisalhar essa área do corpo de prova. Tá ok? Então, aqui, um exemplo, né, de ensaio para pino e parafuso, que é o YI, que é muito comum. Ele é chamado de YI por conta desse perfil aqui, né? A garra de fixação inferior é no formato de um Y, e aqui a gente tem o I. E o pino, ele vem aqui, né? Essa garra de fixação em Y, ela vai ter dois furos, para a gente centralizar o corpo de prova aqui, né? Que é o produto final, pino e parafuso. E esse punção com um furo, né? Que vai exercer o esforço cisalhante. Eu vou centralizar essas duas ferramentas, posicionar o meu parafuso, o meu pino aqui, e falar lá para a minha máquina. Ó, máquina, sobe essa garra aqui. Por que sobe ela? Porque eu quero cisalhar essa região da área do pino, né? E essa região da área do pino, certo? Porque o esforço vai ser feito nessas duas áreas aqui, nesse sisteminha. Não é só em uma área, né? A gente vai tensionar, vai cisalhar duas regiões. A single shear vai cut a fastener em half along one transverse plane. A double shear cuts the fasteners into three pieces along two transverse planes. The ASTM and the ISO have different standards for measuring shear strength. We will use a generic formula and approximate material values for this demonstration. Here's our fastener. It is made of low carbon steel and has an ultimate tensile strength of 440 megapascals and a tensile yield strength of 370 megapascals. We can use these formulas to approximate what our ultimate shear strength and our shear yield strength are. Next, we will put our fastener into a double shear pin joint and mark where the two shear planes are. The shear force, or the load at each end, is 500 newtons. Since there are two shear planes, the load is distributed between them. Each shear plane experiences a shear force of 250 newtons. Next, we will calculate the area of the shear planes. Since the bolt is a cylinder, the shear planes will be circles. We could use the formula pi divided by 4 times the diameter squared, which gives us an area of 78.54 millimeters squared. Next, we can calculate the shear stress at each plane by dividing the shear force by the shear area. In this example, the shear stress is 3.183 megapascals. Our fastener's shear yield strength is over 65 times the shear stress it will experience from a load of 500 newtons. These photos from a NASA study display two more variables. The threads of a fastener have a smaller shear plane area and will break under weaker loads. And, that the changing of the shear angle to less than 90 degrees creates a larger shear area and increases the load that the fasteners broke at. All of this proves how important it is to understand the forces which your fasteners will have to withstand during their use. We hope you learned something helpful from this video. If you did, please subscribe and enable alerts so you can catch the next video we upload. Have a wonderful day! Have a wonderful day! have a STM and ISOs there, referents to the ensaio-cisalhamento. So, here, the device is fixed on the machine of ensaio-cisalhamento. And, here, for example, the rebits and the parafusos, or the pinos, are inserted into the parts of the móveis, as you can see in the film, illustrated in the film. So, we have the equipment here, with the hachuras, represented by these hachuras, which are the garras of the equipment, where we will position the corp of the probe, and we program these dispositivos for cisalharing the amostras, the parafusos, the system of fixation. So, we have a force here. So, normally, these dispositivos de fixation for cisalhamento, they will have furos for a gente inserir o eixo que vai ser cisalhado. No decorrer do ensaio, o que vai acontecer? Essa força vai aumentar até que ocorra a ruptura do corpo de prova, né? Então, a gente aplica essa força aqui, né, a uma taxa constante. Ensaio para barra, eu vou ter uma lâmina móvel, que vai funcionar como uma faca aqui, e uma lâmina fixa, e o corpo de prova posicionado nessa lâmina fixa. Vou aplicar um esforço na minha lâmina móvel, e vai cisalhar o corpo de prova na região de contato entre as lâminas. Ensaio para chapas. Então, o ensaio para chapas, a gente tem um punção cilíndrico, uma ferramenta, né, que é como se fosse um molde aqui com vazio, com furo, para eu conseguir inserir esse punção cilíndrico, e o corpo de prova, que a chapa posicionada aqui aplica o esforço no pulsão cilíndrico, ele vai cortar ali a chapa, o formato, né, de um cilindro, aqui no caso uma circunferência, mas pode ser variado, como no caso daquela imagem que vocês viram no corte de chapas no início da aula. Esse vídeo é um exemplo de uma guilhotina gigante na China, eu tentei pegar mais informações sobre os materiais, mas eu não consegui porque eu não entendo. Mandarim? Mas faz muito barulho o vídeo, nem vou colocar o som porque a empresa lá é tensa. Olha o tamanho dessa guilhotina, né, ela tem um sistema hidráulico, ela funciona como se fosse um CNC, a programação dela, e ela é enorme, ela corta uma chapa lá de uma polegada. Só que eu não sei o que os chineses estavam querendo mostrar aqui, eu queria ver a parte, né, de movimentação do equipamento e a hora que ela vai cortar a chapa eles tiram a câmera. Então tem que achar o tempo exato aqui. Mas é um exemplo aí, né, dá para entender tudo que está escrito aqui no painel da máquina, em mandarim. Mas eu achei bem interessante, ó, ele está ligando o equipamento lá e aqui, ó, é bem nessa hora aqui, ó, ele programou, está descendo a faca que vai cortar a chapa ali. Então ele tem vários pistões, olha o esforço que esse equipamento ele tem que fazer, porque você tem vários pistões hidráulicos para segurar essa chapa, né, e depois eles programam a faca para descer. Olha lá a chapa, a espessura da chapa que eles vão cortar. Eu não tenho ideia de que material é, não sei dizer, né, com precisão, porque eu não consegui pegar essa informação com os áudios, infelizmente. Mas é bem, é bem legal, olha lá, ó. Aí eles medem lá, programam a máquina para fazer cortes periódicos nessa chapa. Os caras sobem em cima da máquina para posicionar. É engraçado, olha lá, o cara. Agora eu vou prolongar o vídeo porque o vídeo ele é, ele é demorado, tá? Então vocês viram que o posicionamento, né, a movimentação da chapa é feita por magnetização. Como se fosse mesmo a base magnética que vocês têm lá na oficina, quando vocês fazem aula de metrologia na prática. A gente costuma usar essa base magnética para fixar os instrumentos na bancada. Eles usam para fixar o produto deles, né, que eles vão cortar. Posicionam, deixa eu passar mais para frente, que eu quero que vocês veem a parte da guilhotina funcionando. A faca lá cortando e cisalhando o material. Então, o esforço é enorme. Eles não mostram quanto de força foi aplicado, mas dá para ver que é muito alto por conta do tamanho, né, do equipamento e a quantidade de pistões hidráulicos que tem para segurar a chapa, ó. Tudo isso aqui é pistãozinho hidráulico. E como vocês já tiveram a disciplina, né, eu acho que já vocês estão tendo a disciplina de pneumática hidráulica, vocês sabem que os sistemas hidráulicos são muito robustos, né. O esforço que eles aplicam é muito alto. Olha a faca descendo aqui, ó, a guilhotina descendo. Então, o que essa guilhotina está fazendo? Ela está cisalhando o corpo de prova aqui. Está cortando essa região da área, que no caso, a área dessa amostra vai ser o quê? Ó, a área da chapa que está sendo cisalhada é toda essa região aqui, ó. É um retângulo, certo? Vamos ver se mostra mais a região lá da faca. Então, e faz um barulhão o vídeo. Eu vou passar para vocês porque eu não vou conseguir falar, vocês não vão me ouvir, porque é muito alto o barulho, né. Depois vocês acessem aí no YouTube, se quiserem rever. Mas é bem bacana, eu não tinha visto ainda desse tamanho aí. E aí, olha aqui, ó. Eu tenho como se fosse o meu punção móvel, essa faca e o fixo através do sisteminha lá. Tem um pistão hidráulico inserido aqui dentro dessas molas, ó. Ele assona o hidráulico e desce a faca lá. Desce a faca e corta a amostra, cisalha, as chapas. Um exemplo aí de corte de chapas. E para compósito? Vocês viram lá quando tiveram tecnologia dos materiais, o que é material compósito? Então, compósito é uma combinação de dois materiais ou mais com o objetivo de melhorar as propriedades, normalmente, mecânicas, tá. Então, é muito importante aí propriedades, conhecimento de propriedades mecânicas para quem trabalha aí com compósito. Então, aqui o exemplo de ensaios para compósitos. A diferença é no sistema de fixação. E aí tem dois tipos de ensaio. Eu não sei se eu vou pronunciar certo. Bruno, você me corrige aqui. Eu não sei se esse negócio é assim que pronuncia. O ensaio é é é e o entalho em V. Então, o sisteminha de fixação dos dois é um pouco diferente. Então, aqui a gente vê o Luzi Pesquian. Você tem a amostra aqui que ela tem dois entalhes, né? E aí o sistema de fixação aqui e o esforço que vai ser aplicado e vai cisalhar essa área menor aqui da amostra, né? Porque a gente tem a amostra preta aqui como se fosse uma gravatinha e aí o centro dessa gravatinha, que é a área menor, ele vai ser cisalhado, certo? E aqui com o entalhe em V. Então, o exemplo aqui do Luzi Pesquian em funcionamento, tá? Esse exemplo aqui, ó. Esse material compósito que tá aqui é o CFRP. Carbon Fiber Reinforced Polymer. Então, é Carbon Fiber, fibra de carbono usada como reforço de um polímero. Então, a gente tem uma matriz polimérica e a fibra de carbono, né? Utilizada ali como reforço. A gente vê muito isso daqui, um dos principais materiais aplicados na indústria aeronáutica, né? Um material bem leve com uma alta resistência, tá? Fibra de carbono estão sendo muito aplicadas na indústria automotiva também, certo? A gente vê aí bikes, né? Tem um monte de gente andando de bike agora. Quarentena virou moda andar de bike. Tem uns loucos que vai lá e compra uma bicicleta de fibra de carbono e paga uma fortuna. O que que é? É um polímero reforçado ali com fibra, extremamente leve e resistente. Comparável aí às ligas de alumínio. Comparável aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o do entalhe em V, que o sisteminha de fixação a posicionamento é diferente ali. E o parafuso, vocês vão ver aqui, vou deixar de novo, a norma é a D7078. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Soldada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. e barato. Então, essa vai resistir à corrosão e essa vai ter uma alta resistência mecânica, tá? Então, olha as propriedades aí como são importantes na aplicação, né? E como a gente tem que analisar isso. Esse aço que está aqui, não é um aço, tá? Esse é um aço estrutural, mas isso aqui é uma liga de níquel, tá? É o Inconel, uma super liga de níquel. É muito caro. Já leva o nome super liga porque é super caro, tá? E aí, o que acontece? Isso aqui vai ali, né? Pequenininho, porque ele não precisa resistir. Pode ser uma chapa fininha, mas ele tem que cobrir toda a extensão desse material de tubulação aqui. Como que eu vou colocar esse metal nesse metal? Como que eu vou colocar a liga de níquel no aço estrutural? É soldagem, tá? A gente solda esse carinha nesse carinha aqui. Como? Como que a gente solda? Cadê o cordão de solda? Vocês estão enxergando algum cordão de solda aí? Como que eu vou soldar uma chapa inteira na outra? Bom, isso aqui a gente tem que medir o cisalhamento. A gente mede o cisalhamento da região de solda. E essa região da solda, ela é muito mais resistente que qualquer um desses materiais. É impressionante a resistência. Por quê? Essa solda é extremamente eficiente. É uma solda que é realizada por impacto. A gente vai e impacta uma chapa na outra. Como que a gente faz isso? Explosão. Tá? Kabum! Então, isso aqui é um exemplo de solda por explosão. Então, essas chapas enormes são colocadas dentro de uma mina. Né? E aí, é colocado um pó químico sobre essa chapa mais fininha. Né? Imagina isso aqui. É grandão. É maior que a sala de aula de vocês. Certo? A extensão é enorme. Aí, a gente coloca o aço estrutural no chão. Essa chapinha em cima, que é uma chapinha pesada. Né? Deixa ela inclinada e enche de pó químico em cima dela. Enche de pó químico e põe um explosivo lá na ponta. E liga e detona o negócio. Então, toda aquela energia, né? Vai gerar uma explosão e vai impactar essa chapa menor na chapa maior. E vai fazer uma solda muito resistente. Certo? Então, o que a gente fez? Pegou essa amostrinha lá? Ah, será que essa solda está boa mesmo? A gente precisa verificar, analisar essa região de solda. O que a gente fez? Foi lá, colocou no laboratório essa solda num dispositivo fixo, né? Esse corpo de prova, né? Essas chapas, ela foi cortada nesse formato do corpo de prova. Então, eu fixei essa região no equipamento e programei a máquina para vir, né? Com punção aqui em cima e exerceu um esforço aqui nesse sentido. Então, o que a máquina fez? Estava cisalhando essa região da área que é exatamente a região de solda, a interface de solda. E a gente conseguiu medir a resistência da solda que era muito mais resistente que é a resistência do aço estrutural ao cisalhamento, tá? Então, aqui é um exemplo, uma curiosidade para vocês. Eu não consegui carregar o vídeo, essas imagens são muito pesadas que precisa de uma resolução muito grande, tá? Então, eu não consegui mostrar o vídeo da amostra sendo ensaiada para vocês e ainda não posso mostrar o resultado que a gente não publicou, tá? Mas aí, um exemplo de aplicação e da importância disso daí, ok? Então, é uma análise que é feita lá no laboratório para ensaios e cisalhamento também, a gente tem um dispositivo, que é um dispositivo adaptado para esse tipo de solda, tá? Então, em soldas, aplicação em solda também é importante. E aí, vamos para cálculo, né? Se eu tenho conhecimento de propriedade, eu tenho que saber calcular, porque essa medida não é uma medida, né, direta. Então, eu tenho que fazer essa relação. Então, a identificação da resistência ao cisalhamento e qual que é a relação dela com a resistência à tração. A tensão ao cisalhamento a gente vai identificar por T-sis, T de cisalhamento, tá? Tensão de cisalhamento. Para calcular, a gente vai usar a fórmula força por área, né? Então, F é a força cortante, a força cisalhante e A é a área que vai resistir a esse corte. Qual que é a relação disso? Do cisalhamento com a resistência à tração. Tem uma relação, tá? Dá para a gente estimar a tensão ao cisalhamento fazendo um ensaio de tração. Por exemplo, tá? Qual que é a relação que existe entre os dois? A tensão ao cisalhamento ela é igual a 75% da tensão de tração, da resistência à tração. Tá ok? Então, anotem essa formulinha aí no caderno de vocês, tá? Que ela é importante. De força por área eu nem preciso falar, né? Tensão ao cisalhamento é força por área. Tensão de tração é força por área. Ah, professor, é igual? As duas não são iguais. Porque o que muda é esse cara aqui, ó. Como que esse cara foi aplicado? Tá? Então, cuidado aí se confundirem com as formulinhas. Então, observe o desenho a seguir. Ele mostra um rebite de 20 milímetros de diâmetro que será usado para unir duas chapas de aço que deve suportar um esforço cortante de 29,4 quilo newtons. Então, olha o nosso rebite aqui. Certo? O rebite é esse carinha que está aqui no meio. E ele está unindo ele está fixando duas chapas, né? Então, tem uma chapa aqui com furo e a outra chapa com outro furo. Posiciona o rebite aqui. Certo? Então, esse rebite ele vai ser cisalhado. Aonde ele vai ser cisalhado? Tá claro para vocês isso, gente? Tem que estar claro, ó. Tem uma chapa que está fazendo esforço nesse sentido ou a outra nesse. Então, ele vai estar sofrendo cisalhamento na região de interface. Então, vai ter essa área aqui sendo cisalhada. Mas o que é essa linha? O que essa linha representa? Vocês já fizeram o desenho técnico 1, pelo amor de Deus. O que é isso aqui? Como que essa linha como que eu enxergo essa linha em área? Vou fazer uma setinha aqui e vou representar ela em área. O que é a área transversal de um rebite nesse ponto, no centro do rebite? O que é essa área? Então, se é um rebite, quando a gente olha um rebite, um parafuso, um pino, a área dele é uma circunferência. Olha que bonito isso aqui. Ainda bem que eu não sou professora de desenho técnico. E aí, a área dele vai ser, né? Se é uma circunferência, vai ser πd² sobre 4. E quem que é o diâmetro? 20 milímetros. Certo? Vocês precisam me responder. Qual é a tensão de cisalhamento sobre a seção transversal do rebite? Então, qual que é a tensão de cisalhamento? Tensão de cisalhamento é representado por tesão, cis, cis ou mouse, estou usando o touch do note, desculpa aí, que é igual, o que é o t-cis? Tensão de cisalhamento, é força por área, né? Vocês viram que resistência, tensão é força por área. Beleza. E aí, quanto que é a área? A gente sabe qual que é a área? Que informação que a gente tem do rebite? Para achar a área da circunferência, o que a gente tem que fazer? πd² sobre 4. Então, a gente vai fazer o quê? π vezes 20² sobre 4. Lembrando que a gente está usando milímetro quadrado, certo? Então, a área, πd² sobre 4, 314 o quê? Milímetros, meu Deus, quadrados. Por que milímetros quadrados? Porque o diâmetro estava em milímetro e a gente elevou, ele é o quadrado, então metrologia eu vou ter milímetros quadrados, certo? Achei a área. Tensão de cisalhamento, o Mike falou que é força por área. Eu tenho o valor da força, certo? Como que eu tenho o valor da força? Está aqui, no exercício. Quanto que vale a força? Ó, a gente vai ter que analisar essas unidades aí. Por quê? Qual que é a unidade de tensão que vocês viram lá no ensaio de tração? A resistência, a tensão, o limite de resistência à tração é medido em quê? Força por área, força padronizada é? Então é Newton. A tensão vai ser Newton por quem? Milímetro quadrado. Então, a gente pode medir a tensão em Newton por milímetro quadrado, que é a mesma coisa em megapascal, tá? Então, eu preciso representar em megapascal. Se eu já tenho essa unidade de milímetro, achei a área em milímetros quadrados, eu vou transformar minha força em Newton, porque daí já vai dar o resultado direto em Newton por milímetro quadrado e eu deixo em megapascal. Eu acho mais fácil. 29,4 quilonewtons. É quantos newtons? O quilo representa o quê? O K representa o quê? O K é um prefixo do sistema internacional que vocês viram em metrologia, que é a mesma coisa que quanto? Ele está abreviando o quê aqui? Um quilograma é a mesma coisa que quantas gramas? Se eu tirar o K e deixar o G, eu tenho que fazer o G vezes quanto? Vezes mil. Então, o K, ele está ali, né? Para falar para você, olha, é 10³ vezes a unidade que está aqui na frente. Então, é 10³ newtons, é mil newtons. Então, é 29,4 vezes mil newtons. Então, vai dar quanto em newtons a força? 29,4 vezes mil. Eu vou andar uma casa aqui e depois mais duas. Dá 29.400 newtons. Certo? Então, 29.400. Eu vou calcular a tensão de cisalhamento. Ela vai ser igual a força em newtons, 29,4 vezes, dividido por quanto que é a área? em milímetros quadrados, 314. Então, eu vou dividir por 314. Vai dar quanto isso? 93,63. O quê? Megapascal ou newton por milímetro quadrado. Os dois estão certos. Então, eu posso colocar aqui mega pascal. Que é a unidade correspondente de newton por milímetro quadrado. Beleza, gente. Então, é isso por hoje, tá? Valeu, galera! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti